E aí galera do canal, isso aqui é Flamengo. E aí galera, temos notícia, um pacotão de notícias nessa noite de terça-feira. Pablo Mari treinou normalmente no Ninho do Urubu nesta manhã. Ele treinou com os jogadores, foi para a academia com os jogadores, treinou normalmente e as negociações com o Arsenal continuou. Mas emperrou a negociação porque, notícia de agora à noite, que o Arsenal estava à procura de outro zagueiro, o Shakhtar Donetsk, que outro zagueiro da mesma idade, mas é um zagueiro que estava ganhando na Europa. E com isso, a negociação com o Pablo Mari emperrou porque o valor, o Arsenal não quer pagar o valor ao Flamengo. O valor que Pablo Mari, é o valor dele no mercado, o Flamengo ofereceu para o Arsenal. O Arsenal não quer pagar o valor e com isso a negociação emperrou. E com isso, a galera, a torcida do Flamengo fica alegre porque vamos ficar com o nosso zagueiro, nosso espanhol, que jogou muito a temporada todinha, 2019, e vai ficar no Mengão. Pode ficar tranquilo, galera, que Pablo Mari pode ficar no Mengão. E também, sobre a contratação de Gabigol. E levanta a plaquinha, hoje tem gol do Gabigol. Pois é, galera, o Flamengo acaba de contratar o Gabigol nesta tarde. E o Gabigol, em seu Instagram, fez uma live e falou que estava chegando ao Rio. Chegou ao Rio, os repórteres, tudo em cima dele no aeroporto. Alguns setoristas do Flamengo, o Flazueiro estava lá no aeroporto. Nosso amigo Flazueiro do canal aí, estava no aeroporto. E embarcou com ele, desembarcou com ele. E com isso, ele veio para o Ninho, do Urubu, e vestiu a camisa do Flamengo. E já foi treinar com o restante do elenco. Pegou o elenco no almoço. E foi para a alegria do elenco que Gabigol está de volta ao Ninho do Urubu. E agora, mais que nunca, jogador do Flamengo. Clube de regatos do Flamengo. Pois é, galera. Essas duas notícias que estão aí bombando. Porque Pablo Mari fica no Mengão. E Gabigol é o novo contratado do Flamengo. E tem mais notícias ótimas para nós, rubro-negros, sobre renovação de contrato de René, lateral. E também do nosso mito, outro patamar, outro patamar. Sabe quem é, galera? Quem é esse? Bruno Henrique assinou o novo contrato com o Flamengo. E a renovação de até 2023 com o Flamengo. Renovando seu vínculo com o maior do Brasil e o maior do mundo, o rubro-negros carioca. Na surdina, na caladinha, gelo no sangue, morde as costas e... Pois é. Marcos Braz e Bruno Spindle, os incansáveis, não param de fazer contratações, renovação de contrato. E para a melhoria do elenco e para ganhar mais e mais títulos, o rubro-negros carioca, o nosso Mengão. Pois é, galera. Essas são as três notícias. E tem mais uma para terminar o vídeo. Que é sobre Vitor Gabriel, que está indo para o Braga por empréstimo. E com passe fixado, que o poder de compra do Braga, se jogar bem e o clube gostar dele, poderá comprar ele do Flamengo. Vitor Gabriel, que é um ótimo jogador, é da base e estará indo para o Braga para rodar, ter uma rodagem. O jogador vai rodar o mundo para ter uma bagagem e poder voltar para o Flamengo no dia. Ou então, o Flamengo vendê-lo para o Braga. Pois é, galera. Essas são as notícias de hoje, dessa terça-feira. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do maior do Brasil, o rubro-negros carioca, o nosso Flamengo. Pois é, galera. Inscreva-se no canal. Valeu. Ótima noite a todos. Ótima noite a todos.